Então, vamos lá, vamos continuar. O que seria essa equação da reta propriamente dita, tá legal? Então, aqui eu estou representando para vocês dois gráficos que, na realidade, foram construídos no Excel. Então, esse primeiro gráfico, eu tenho uma equação, ok, que é y igual a 2x mais 1, e o segundo gráfico, uma outra equação, ok, na qual nós temos y igual a menos 2x mais 1. Então, como que esses gráficos foram construídos? Eu estipulei alguns valores, ok, para x. Então, valores de 0, 1, 2 e 3 para x, e valores também de 0, 1, 2 e 3 para x, para a segunda equação. E aí, nós obtivemos os valores de y, e foi construído um gráfico de y em função de x, e vocês observam aqui uma reta, ok? Por que que esse gráfico, ele é uma reta, na realidade? Porque ele obedece a essa equação, y é igual a x mais b. O que é y e x? y e x representam variáveis. O que que é uma variável? O próprio valor, o próprio nome já diz, né? É algo que pode variar. Então, se y varia, consequentemente, x varia. Qual era o exemplo que eu dei? A relação entre a massa e o volume do grão de feijão. Se a massa desse grão de feijão variar, o volume do grão de feijão também vai variar. Então, se eu tenho uma massa muito grande para esse grão de feijão, consequentemente, eu vou ter um volume maior também para esse grão de feijão, tá legal? Então, aonde eu quero chegar aqui com vocês? Nós vamos verificar se existe linearidade. Ou seja, se essas variáveis, elas apresentam uma concordância. Ou seja, se uma aumenta, a outra aumenta também. Então, apenas para vocês lembrarem, o que que é uma linearidade? É o meu conjunto de dados, ele obedecer a equação da reta. Ou seja, as minhas duas variáveis, x e y, que poderia ser y, o volume do grão de feijão, e x, a massa do grão de feijão. E o que que é a e b na equação da reta? a e b são valores fixos, ok? São valores que não variam, são constantes. a nós determinamos como coeficiente angular, que é o valor que multiplica x, e b, o coeficiente linear. O que que seria o b, basicamente? O b é o ponto aonde a reta, ela corta o eixo y. Para a reta cortar o eixo y, x deve valer zero. Então, esse ponto aqui, aonde nesse gráfico vocês estão vendo, onde a reta está cortando o eixo y? Ela está cortando o eixo y em 1, tudo bem? Que ponto é esse, na realidade? Esse ponto é zero de x e um de y. Então, se nós substituirmos aqui x por zero, consequentemente, y vai ser igual a 1. E 1 está representando o coeficiente linear. Então, o coeficiente linear é o ponto aonde a reta corta o eixo y, ok? Ou seja, é um valor constante e independente aqui de x. Ele não está multiplicando x, ele é um termo independente na equação, tá bom? E o que é o coeficiente angular? O coeficiente angular, na realidade, ele é calculado por meio da tangente desse ângulo, que é formado aqui com a reta principal, ok? Então, eu visualizei um triângulo qualquer dentro dessa reta. Poderia ser um triângulo aqui maior, como esse grandão aqui que eu estou demarcando com o laser, tá legal? Então, se eu pegasse esse triângulo que eu demarquei, eu tenho um ângulo alfa. Esse seria o cateto oposto ao ângulo alfa. E aqui, o cateto adjacente ao ângulo alfa, tá legal? E, consequentemente, como que eu calculo a tangente desse ângulo? Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Na realidade, o coeficiente linear, ele mede a inclinação dessa reta. Ou seja, a medida da inclinação dessa reta é a tangente desse ângulo alfa. Então, se nós determinarmos a tangente desse ângulo alfa, se vocês observarem, olha, essa distância aqui do cateto oposto está indo de 5 a 3. Então, essa distância, o cateto oposto aqui, vale 1. E essa distância aqui embaixo do cateto adjacente, perdão, né? O cateto oposto vale 2, de 5 a 3. Então, 5 menos 3. A gente tem um cateto oposto de 2 e um cateto adjacente aqui de uma unidade, né? Está indo de 1 a 2. Então, dividindo 2 por 1, nós vamos ter um valor do coeficiente angular igual a 2, tá legal? E o que é importante vocês observarem aqui, tá? Esse gráfico que eu coloquei aqui, na realidade, é apenas um lembrete, né? Uma revisão do que seria uma equação da reta, uma função do primeiro grau, tá legal? Então, aqui eu coloquei equações que são conhecidas, e a partir dessas equações eu fiz a representação gráfica. O que a gente pode observar de diferente em relação a esses dois gráficos? O primeiro gráfico, ele tem uma tendência crescente, ok? Ou seja, eu aumento o valor de x, eu aumento o valor de y. Então, eu tenho uma reta que está crescendo, ela está subindo, tudo bem? Nesse outro exemplo, eu aumento o valor de x, diminui o valor de y. É o que está acontecendo aqui, a reta está caindo. Quanto maior o valor de x, menor o valor de y. Então, eu tenho uma tendência decrescente dos meus dados, ok? Então, como que eu verifico isso? Sempre que eu tenho uma reta com esse perfil crescente, o meu coeficiente angular, que é o termo que multiplica x na equação, ele é maior que zero. Então, nesse exemplo, quanto é o coeficiente angular? O coeficiente angular é 2. Nesse outro exemplo, quanto é o coeficiente angular? Menos 2, ok? Ou seja, se o termo, se o coeficiente angular é negativo, os meus valores vão caindo, tá legal? Então, o que eu quero ilustrar aqui para vocês? Que vocês tenham essa equação da reta muito bem clara. Porque, na realidade, esse gráfico, ele foi construído conhecendo a equação. Mas agora, num trabalho de química analítica, num trabalho de laboratório, nós fazemos o contrário. Nós não conhecemos a equação. E nós precisamos chegar a essa equação e verificar qual é a relação entre o conjunto de dados. Então, por exemplo, eu havia comentado com vocês, eu tenho grãos de feijão, esse grão de feijão, ele tem uma massa e ele tem um volume. Existe uma relação entre a massa e o volume? Aparentemente, sim. Se eu aumento a massa, o volume aumenta. Ok? Então, existe uma relação. Que relação é essa? Como que eu construo essa relação? Como que eu chego na equação que me representa essa característica? Então, na realidade, o que nós precisamos fazer para chegar nessa equação é construir um gráfico, ok? No qual nós temos os valores de x, ok? Que, nesse caso, poderia representar a massa. E os valores de y, que poderia estar representando o volume. E eu tenho que verificar se apresenta essa linearidade. E é aí que nós vamos falar um pouquinho da covariância e também dessa equação. Então, como que eu determino a equação da reta? Se eu tenho gráfico, pessoal, vamos supor que eu desconheço, ok? Essa equação aqui. Como que eu saberia que a equação realmente é essa? Basta olhar o gráfico. Quanto vale o coeficiente angular, que é o B nessa equação? Quanto vale? É o ponto onde a reta corta o eixo y. Então, B vale 1, ok? Quanto vale o coeficiente angular? O coeficiente angular, basta eu calcular a tangente do ângulo alfa, ok? Então, o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, vocês vão encontrar um valor igual a 2. Então, se eu tenho coeficiente angular e coeficiente linear, eu tenho a equação da reta. X e y são variáveis. Basicamente, eu preciso determinar as minhas constantes, que seria coeficiente angular e coeficiente linear, tá bom? Então, aqui é só uma revisão, tá bom? Do que representa essa equação da reta, para que a gente possa caminhar um pouquinho mais em relação à aula de hoje, tá bom? Boa noite, Edson, Aline também, boa noite. Tem mais gente aí entrando, tá legal? Então, vamos lá, pessoal. Nessa tabela aqui, o que vocês encontram aqui nessa tabela, tá? Nós temos aqui, na realidade, as medidas de volume e as medidas de massa dos grãos de feijão, ok? Então, massa e volume desses grãos de feijão. Aqui foi calculado a média do volume e a média do desvio padrão. E aqui também, né, a média do desvio padrão, o desvio padrão do volume, pessoal. Então, aqui vocês têm o volume, ok? A média e o desvio padrão e a massa, vocês têm a média e o desvio padrão. E aqui está o conjunto de dados. Na tabela, vocês têm todos os dados correlacionados, tá legal? Como que seria o gráfico do volume versus a massa, ok? Então, aqui está representado esse gráfico. Como são dados experimentais, vocês observam alguns pontos relativamente deslocados. Mas esse gráfico, ele tem a aparência de uma reta propriamente dito. Então, aqui eu tenho a massa e o volume. É uma reta crescente, ou seja, a massa aumenta, o volume, consequentemente, também aumenta. Tá legal? E o que seria a co-variância, né, na realidade? Co-variar significa variar junto. Então, a co-variância, ela mede o quê? Uma tendência, ok, de desviar de forma parecida em relação às respectivas médias. Então, aqui nós temos, na realidade, como que é calculado a co-variância, tá legal? Então, nós temos aqui 1 sobre n-1, tá legal? Vezes, o que que é n? É o conjunto, o número de dados que nós temos. Vezes a somatória, ok? Da diferença, ok? De cada medida para a média em relação aos valores que estão representados no eixo x. No nosso caso, o eixo x é a massa, tá legal? Vezes a diferença de cada valor, ok? Do eixo y, que no nosso caso é o volume, ok? Menos o volume médio. Então, na realidade, é a média dos produtos das diferenças. Vamos entender um pouquinho melhor. Nessa tabela aqui, nós temos novamente, ó, os volumes, as massas, ok? E o que que tá representado nessa coluna? Cada medida de massa menos o valor médio. Então, quanto é o valor médio da massa? 0,21, ok? Então, 0,12 menos 0,21, 0,14 menos 0,21 e assim por diante. Então, essa coluna tá representando cada valor individual, ok? Das massas menos o valor médio. Essa outra coluna tá representando cada valor individual do volume, que são os valores do eixo y, menos o valor médio, ok? E aqui, nós temos o produto, tá legal? Entre eles. Então, ou seja, menos 0,09 vezes menos 0,043, ok? Então, nós temos o produto dessas diferenças representadas aqui na última coluna. Aqui embaixo, nós temos a somatória, ou seja, a somatória de todos esses produtos. Que é isso que nós precisamos calcular nessa fórmula. Então, como que eu calculo, basicamente, a fórmula, tá? 1 dividido, porque é 20, porque eu tenho 20 dados, ok? 1 dividido por 20 menos 1, vezes a somatória desses produtos, que é esse valor aqui embaixo, 0,01917. E aí, nós vamos ter uma covariância deste valor aqui, tá legal? Então, esse seria o valor referente à covariância. O que isso representa, tá? É muito complicado nós utilizarmos a covariância como uma referência, porque essa covariância, ela pode ter valores, ok? Que podem se divergir, porque depende da unidade que nós utilizamos. Então, se eu estivesse calculando o volume numa outra unidade, ou a massa numa outra unidade, consequentemente, eu teria variações nessa... Eu encontraria um valor diferente para a covariância, mesmo eu tendo o mesmo conjunto de dados. Então, é difícil utilizar a covariância como um padrão, pois as unidades e medidas são variáveis. Por isso, nós utilizamos o coeficiente de correlação, que nós chamamos esse coeficiente de correlação de R, tá? O que é o coeficiente de correlação? O coeficiente de correlação, na realidade, nós fazemos um pequeno ajuste para que nós tenhamos os dados padronizados. Então, aqui vocês têm como se calcula o coeficiente de correlação, Qual é a diferença? Nós vamos dividir cada uma das diferenças pelo desvio padrão, tá legal? Então, vamos voltar aqui na tabelinha. Eu tenho medidas de massa, de volume e massa. E nessa outra coluna, quais são os dados que eu tenho? Cada valor individual da massa, menos a massa média, dividido pelo desvio padrão. Então, todos esses valores nessa coluna estão representando essa diferença. E agora, nós vamos dividir pelo desvio padrão. Veja, na covariância, não tinha esse ajuste do desvio padrão. É isso que muda. No coeficiente de correlação, nós consideramos os desvios padrões envolvidos. E aí, nós passamos a ter dados mais padronizados. Essa é, basicamente, a diferença principal que nós temos quando nós trabalhamos com o coeficiente de correlação. Qual é mais indicado? Trabalhar com a covariância ou com o coeficiente de correlação? O coeficiente de correlação vai te mostrar, digamos assim, resultados mais significativos. Você vai conseguir visualizar se os seus dados realmente estão variando de maneira correta pelo coeficiente de correlação, que é o valor do R. Então, o que acontece? Voltando aqui na tabelinha, nessa outra coluna, nós temos as diferenças dos valores agora do volume, que é o eixo Y, cada valor individual menos a média, dividido pelo desvio padrão. Então, vocês têm todos os valores aqui na coluna. E aqui, vocês têm, na realidade, esse produto. Cada diferença, dividido pelo desvio padrão de X e Y multiplicadas. Então, aqui nós temos o produto para cada valor individual e aqui embaixo a somatória. Então, a somatória, que é o que nos interessa, é de 20,83 aqui, aproximadamente. Então, 1 dividido por 20 menos 1, vezes 20,83, vai dar um valor aproximadamente igual a 1. Todo coeficiente de correlação, ele varia de menos 1 a 1. Tá legal? O que isso significa? O que significa esse coeficiente de correlação? O coeficiente de correlação, na realidade, ele é uma medida que analisa uma associação linear entre duas variáveis. Então, se essa associação não é linear, se eu já observo que os dados não se comportam como uma reta, não faz sentido eu utilizar o coeficiente de correlação. Tudo bem? Então, eu estou verificando se existe linearidade entre essas duas variáveis. Tá? Se esse coeficiente de correlação, ele for nulo, ele for igual a zero, o que isso significa? Significa apenas, ok, que não existe uma relação linear a essas variáveis. Ou seja, a relação que eu tenho entre x e y não obedece uma equação da reta. Ok? Então, se eu tiver um coeficiente de correlação igual a zero. Existem, pessoal, a existência de outras relações entre as variáveis que não são, basicamente, uma relação linear. Por exemplo, quando eu tenho uma equação do segundo grau, o gráfico não é linear, eu tenho um gráfico de uma parábola. Existem coisas que, na realidade, apresentam uma relação desse tipo? Sim. Se vocês estudarem lá, não sei se vocês se lembram da equação do movimento uniformemente variado lá de física. Que você tem velocidade, aceleração e o tempo. Essa expressão, ok, do movimento uniformemente variado, obedece uma equação do segundo grau. Ok? Então, existe uma correlação entre as variáveis? Existe uma relação entre as variáveis nesse exemplo que eu mencionei aí do movimento uniformemente variado. Existe? Sim. É linear? Não. Então, se nós aplicarmos nesse exemplo, se nós determinarmos o coeficiente de correlação para esse exemplo, quanto mais próximo de zero, maior a tendência, a existência de outras relações entre essas variáveis que não seja linear. Então, o simples fato do coeficiente de correlação ser zero não significa que não há relação entre as variáveis, mas significa que essa relação não é linear. Então, isso é uma coisa que tem que ficar bem clara. Tá legal? E aí, quando nós temos, na realidade, um coeficiente de correlação mais 1, lembra? Ele varia de menos 1 a mais 1. Quando eu tenho um coeficiente de correlação igual a mais 1, significa o quê? Que essas variáveis, elas estão relacionadas por uma correlação linear perfeita. Ok? Então, esse valor 1 e menos 1 indica uma correlação linear perfeita. Quando esse valor é positivo, significa o quê? Se eu aumento uma variável, a outra aumenta. Então, nesse exemplo, se eu aumento, basicamente, a massa, o volume, consequentemente, do grão de feijão, aumenta. Ok? Se eu tenho um coeficiente de correlação igual a menos 1, existe uma linearidade perfeita entre as variáveis, porém, quando eu aumento uma variável, a outra diminui. Ok? É isso que significa quando nós temos um coeficiente de correlação igual a menos 1. Então, na realidade, o coeficiente de correlação, ele é o quê? Ele é uma medida que verifica se os dados que você está relacionando, se as variáveis que você está relacionando, apresentam, assim, linearidade. E vocês vão ver que, em muitas situações, tá bom, nós utilizamos sistemas desse tipo. Quando eu desenvolvi o meu trabalho de mestrado, por exemplo, eu fazia análises de material particulado, né, para quem não conhece, material particulado, basicamente, são partículas sólidas presentes na atmosfera, então, eu coletava esse material particulado e fazia uma análise, tanto de compostos orgânicos, quanto de compostos inorgânicos. E aí, o meu objetivo, analisando esse material particulado, falando a grosso modo, seria a poeira presente na atmosfera. E o meu objetivo era verificar se existia alguma relação entre os componentes químicos que eu encontrava nesse material particulado e isso poderia me dar uma noção de algumas fontes de poluição que contribuíam para a atmosfera daquele lugar que eu coletei, que seria uma região na cidade de São Paulo, tá? Então, muitas vezes, eu determinava a concentração de algumas espécies químicas e eu correlacionava essas espécies. Então, eu determinava esse coeficiente de correlação, né, e pelo valor, eu verificava se essas espécies estavam correlacionadas. Ou seja, se uma aumenta, a outra aumenta, consequentemente, isso pode me dar uma noção de que essas espécies são provenientes da mesma fonte de poluição, por exemplo, tá? Então, era mais ou menos esse o objetivo. É lógico que eu tinha um conjunto de dados grandes, então, eu utilizava um software específico. Vocês têm software específicos no Excel, acredito que também dá para fazer. Eu utilizava o Estatística, tá? Então, ele ia cruzando os dados e ele me dava a correlação. Então, por exemplo, eu tenho o íon sulfato e o íon carbonato, por exemplo. Será que existe uma correlação entre eles? Será que a fonte de poluição que gerou essas espécies é a mesma? Então, eu conseguia, na realidade, é lógico que não era só isso, mas fazer uma interpretação desse tipo verificando se as quantidades que eu encontrava dessas espécies apresentavam correlação. Então, eu tinha medidas aí de vários dias, amostras coletadas em vários dias, e aí eu verificava se uma aumentava, qual era essa tendência? Se apresentavam a mesma tendência e isso poderia ser um indício de uma mesma fonte de contaminação, de contribuição para a poluição naquele ponto em que eu estava realizando a coleta. Tá legal? Então, só para vocês terem uma noção de aplicação. Quando nós fazemos uma curva de calibração no equipamento, então, eu tenho um espectrofotômetro, né? E eu vou calibrar, por exemplo, medidas de absorbância em função da concentração. São duas variáveis, x e y. Para você verificar se a calibração está perfeita, aumentou a concentração, tem que aumentar, aumentou a absorbância, a concentração também tem que aumentar. Então, consequentemente, se você fizer um gráfico e medir e determinar o coeficiente de correlação, nesse caso, esse coeficiente de correlação tem que estar muito próximo a 1. Então, esse seria o desejável para que a sua curva de calibração esteja de uma maneira mais perfeita, tá? Então, são só alguns exemplos para vocês enxergarem um pouco, porque é interessante a gente verificar essa relação entre as variáveis, tá bom? Então, o coeficiente de correlação é simplesmente uma medida para verificarmos, ok? Se as variáveis que estamos estudando, elas se relacionam de uma maneira linear, ok? Ou seja, se obedecem uma equação da reta, tá bom? Então, quando nós temos valores intermediários entre menos 1 e 1, significa que existe uma certa linearidade, mas consequentemente outras coisas podem estar influenciando no fenômeno, tá legal?